A paz do Senhor Jesus. A paz. Meu nome é Eliane. Meu nome é Ivoneide. Todos os dias a gente diz porque cada dia uma pessoa nova assiste o nosso vídeo, né? Sim. E sejam todos bem-vindos. E aquele que está assistindo e nunca se inscreveu, se inscreva hoje. Seja mais um, né? Glória a Deus. Aqui. E quando assiste, deixe o comentário, deixe o seu like, curta, né? E também faça em compartilhamento dois, três, quanto você... É tão facinho, é rapidinho, você não leva... É segundos. Em segundos você compartilha com bastante gente. Isso vai ajudar também a evangelizar, a alcançar mais pessoas, não é verdade? Meus irmãos, a gente tem que, sabe, vestir a armadura de Deus. Aleluia, Jesus. Leia a palavra. Era cinco e pouco da manhã. Eu estava aqui lendo a Bíblia e eu separei aqui uma palavra, uma parte pra gente ler. Esse barulho é Leandro, viu? Que tá aqui. Tá aqui sentadinho do meu lado. E aí, meu povo, eu quero ler ali pra vocês. É... A todo momento acontecem coisas, né? Eu sempre falo isso com vocês, né? Acontece coisa na nossa vida, acontece coisa na nossa saúde, no emprego, acontece na família, né? Acontece aquelas coisas corriqueiras mesmo, né? Que vem pra você pecar, né? Coisas que você fazia e tudo mais. E se você estiver vestido com a armadura de Deus, com a palavra, né? Você está mais fortalecido. Como vai um guerreiro? Como vai um soldado pra guerra? Ele vai desarmado? Não. Porque senão ele vai se ferir mais rápido, não é verdade? Ainda que ele esteja ferido, que ele chegue a se ferir, mas ele tem que tá, não é verdade, armado. Ele tem que tá armado. E nós, a nossa arma não é contra a carne, né? A oração. É, a oração. É contra as potestades, né? Maligna, que vem pra nos afrontar a todo, a cada dia. Não é verdade, meu povo? Então, vamos orar, né? Vamos nos fortalecer. E que o Senhor Jesus, hoje, ele esteja ouvindo, né? Ele ouça o nosso clamor, a nossa oração, e que ele responda. Oh, aleluia, Jesus. Responda o meu pedido, o seu pedido, meu irmão. Glória a Deus. Né? Ele ouça a nossa súplica e ele responda, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Porque eu creio, a palavra diz, aquele que pede, recebe, não é? Então, vamos perseverar, vamos continuar, não é verdade, nos revestindo, né? Da palavra, do poder. Glória a Deus. Louvado seja Deus, que a gente não sabe a hora que realmente a gente vai passar pelo estreito, por algo na vida, que precisamos estar ali armados, como soldado, quando vai pra guerra, né? Glória a Deus. Eu quero hoje cantar um louvor que alguém pediu, eu não me lembro quem foi, diz, cante o 148. Eu andei ensalhando um pouquinho, não sei como vai sair, mas eu vou tentar cantar ele. E antes eu quero conversar com meu Deus. Sabe, Jesus, hoje é mais um dia. Um dia onde eu dormi e o Senhor me levantou. Glória a Deus. Eu te louvo, Jesus. Eu te agradeço por tudo em nossas vidas, por todo o seu cuidado, né? Por tudo, meu Deus. Sei que não merecemos, mas pela sua misericórdia somos alcançados. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, médico dos médicos. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Eu estou aqui, aos teus pés, meu Deus. Aleluia, Senhor. Para pedir, clamar, orar pelos outros, pelas pessoas que eu amo. Glória a Deus. Por aqueles, meu Deus, que são os meus próximos, né? Assim como o Senhor pediu. Aleluia, Jesus. E eu peço, meu Deus, encarecidamente, que eu diminua cada dia. Aleluia. E o Senhor cresça na minha vida, operando milagres e maravilhas. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que eu, em nenhum momento, eu me engrandeça, eu me cresça. Aleluia, Senhor. Que o meu eu, ele desapareça. E que o Senhor apareça cada vez mais na minha vida. Glória a Deus. Na nossa vida. Louvado seja Deus. Vamos ler o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direito do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passado e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas debaixo das suas asas e estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão a teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum alto sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ódio a teu respeito, para que guardarem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspede e calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou. Também o livraroei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livraroei, glorificarei, daliei a abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia a Jesus. Vem. Vamos pegar a Bíblia. Tá cora pra Jesus, né? Justamente pra ele não mexer. Gagá. Vamos ler aqui. É pra ler eu preciso do óculos. Efésios 6. Armadura de Deus. Aqui no número 10, né? Efésios 6, 10. Vamos ler aqui. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aleluia, Jesus. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados. contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes, estais, estais, pois, firmes, tendo fingido os vossos lombos com a verdade e vestida a coraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisso. Com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. Por mim, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer, notório o mistério do evangelho. Pelo qual sou embaixador, em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Deus. Em todo o tempo, né, vista-se da armadura de Deus. Estejam firmes, porque não sabemos, né, o tempo que vamos, a hora, né, que vamos precisar. Glória a Deus. Vamos tentar aqui, né, em nome de Jesus. Aleluia. Cantar para Jesus. Recebe, Senhor, a nossa adoração. O nosso cântico. A gente vai aprender direitinho, né? Sim. Bendirei a Jesus, 148. Deixa aí nos comentários quem foi pedir, porque eu não lembro. Louvarei meu guia sábio, louvarei, louvarei, bendirei com alma e lábios, bendirei Jesus. Aleluia. Louva a Jesus. Deus me salvação na cruz. Aleluia, quem me conduz. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvarei a quem me ampara. Louvarei, louvarei. Nada dele me separa. Bendirei Jesus. Aleluia, louva Jesus Deu-me salvação na cruz Aleluia, quem me conduz Glória, meu Jesus A quem leva os meus cuidados Louvarei, louvarei Me sustenta aos pés cansados Bendirei Jesus Aleluia, louva Jesus Deu-me salvação na cruz Aleluia, quem me conduz Glória, meu Jesus A quem dá-me aqui vitória Louvarei, louvarei Dá-me a coroa e glória Bendirei Jesus Aleluia, louva Jesus Deu-me salvação na cruz Aleluia, quem me conduz Glória, meu Jesus Glória, meu sublime e glorioso Louvarei, louvarei Louvarei, louvarei Em celeste coro e gozo Bendirei Jesus Aleluia, louva Jesus Deu-me salvação na cruz Deu-me salvação na cruz O Senhor da ceifa chama Aleluia, Jesus Glória, Jesus O Senhor da ceifa Está chamando Chamou eu você Quem quer ir por mim A procurar Almas que no mundo Vão chorando Sem da salvação Participar Fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas Do altar Fala Deus Fala Deus Sim, alegre atendo Ao teu mandar O profeta Deus Se aproximando Considera-se Um pecador Mas o fogo santo Mas o fogo santo O queimando Torna-se Torna útil Para Seu Senhor Fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas Do altar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Sim, alegre atendo Ao teu mandar Muitos 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 são os que Vão expirando Sem ter esperança De ver Deus Aleluia Vai de prestes Vai de prestes Anunciando Que Jesus Que Jesus Muitos Sim, alegre atendo E Jesus E Jesus Os saudará Bem-vindos Esta glória Esta glória Alcançar Glória a Deus Aleluia Jesus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas Do altar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Sim, alegre atendo Ao teu mandar Não pode dar mão Tira a mão Glória a Deus Aleluia Jesus Glória a Deus Louvado e engrandecido Seja Deus Vai sentar ali Com o dedo Vai Senhor Deus Todo-Poderoso Aleluia Senhor Oh Glorioso Deus Eu quero clamar Nesta manhã Deus bendito E de poder e glória Aleluia Jesus Pai Celestial Eu clamo Meu Deus Nesta hora Pelo meu irmão Meu Deus Que está desempregado Pelo meu irmão Meu Deus Aleluia Louvado seja Deus Quem está ali Não desistir Meu Deus Numa angústia Muito grande Oh meu Deus Que se encontram Ansioso Aleluia Jesus Se encontra Meu Deus Achando que não tem Mais saída Oh meu Deus Mostra Pai pra ele Que a saída Aleluia É só em Jesus Glória a Deus Ele tem que se vestir Das armaduras de Deus Aleluia Ele tem que estar firme Louvado seja Deus Em nenhum momento Da nossa vida Meu Deus Devemos ficar Aleluia Jesus Um pé num canto E outro em outro Devemos estar Firmes contigo Aleluia Jesus De ter a certeza A plena certeza E a fé Aleluia Samos a tua misericórdia Meu Deus Louvado e engrandecido Seja Deus Olha por essa vida Pai que não dorme E sofre com a insônia Com a síndrome do pânico Eu repreendo Todo o mal da tua vida Meu irmão Já caiu por terra Toca Jesus Toca Jesus Do alto da cabeça A planta do pé Aleluia Visita os nervos Visita o coração A pressão Aleluia Jesus Que já está abalada Por causa dessa Dessa depressão Dessa ansiedade Aleluia Eu repreendo em teu nome Meu Jesus Cristo Glória a Deus E para tua glória Todo o mal Em nome de Jesus Abençoa meu Deus E meu Pai Aos teus filhos Que estão lutando Vem lutando Pela aposentadoria Pelo benefício Pelo todo impedimento Jesus Olha Deus Aparece coisa De todo lado Aleluia Para esse benefício Para essa aposentadoria Ser negada Aleluia Meu Deus Eu repreendo Todo o impedimento Na vida desse homem Na vida dessa mulher Glória a Deus Nesta manhã De segunda-feira Aqui Aleluia Eu repreendo Todo o mal Em nome de Jesus Pai Celestial Essa pessoa Que tem algo Para receber Que é dele É dela Por direitos Libera Pai Não sai Não consegue O impedimento Cai por terra No dia chamado hoje Quebra Jesus As correntes Aleluia O impedimento Derruba Aleluia O impedimento Na vida Glória a Deus Do meu irmão Da minha irmã Em nome de Jesus Aleluia Louvado seja Deus Senhor Deus Todo poderoso Eu repreendo No dia chamado Hoje Todo espírito De enfermidade Oh Senhor Toda dor A dor A dor A dor que já virou crônica Aleluia A dor que o remédio Já não faz mais efeito É essa dor É essa dor Porque quando não podemos resolver O médico dos médicos Pode curar Glória a Deus Simplesmente ele pode curar Ele transforma Ele muda Né? A vida Ele confunde a medicina Então é isso que eu estou pedindo Então é isso que eu estou pedindo Estou clamando nessa manhã Meu Deus Esse vídeo é pra noite Mas Estamos orando aqui de manhã Aleluia Eu clamo a ti Meu Deus Glória a Deus Entra com providência Com cura divina Aleluia Senhor Passa o bálsamo da cura Sobre a tua filha Sobre o teu filho Que estão com infecção urinária Oh Jesus Cura Com infecções Com refluxo Aleluia Visita o Jorge Nessa hora Meu Deus Que está sofrendo Com aquele refluxo Eu repreendo Todo e qualquer mal Aleluia Visita o intestino Pai Visita Meu Deus Vai curando Vai libertando Vai curando Esses rins Aleluia Vai curando Esse fígado Que já está Com tanto problema Vai curando Meu Deus O estômago Aleluia A garganta Que está sempre Infeccionada Vai tirando A febre Aumenta Meu Deus A imunidade Dos teus filhos Aleluia Senhor Porque são muitas Doenças Muitas coisas Que estão vindo De tudo Contelado Então livra Meu Deus Livra os teus Filhos De todo E qualquer mal Aleluia Em nome De Jesus Abençoa Deus Bendito A vida Da Ivone A vida Do Jorge A minha vida Minha filha Meu Gé Aleluia Meus filhos E minhas Noras Netos Bisnetos Minha mãe Aleluia Meu Deus Coloca a tua mão Que essa cirurgia dela Saia hoje Meu Deus Aleluia Que o Senhor Esteja com ela Porque eu sei Que o Senhor Está cuidando dela Em nome de Jesus Abençoa Deus Bendito E de poder E glória A nossa igreja Cenáculo De avivamento Carmela Também Meu Deus Esse lugar A nossa vizinhança Em nome de Jesus Aleluia Livra-os de todo mal Senhor meu Deus E meu Pai Nas tuas mãos Entrego minha vida Meu lar Minha família Aleluia Em nome de Jesus Abençoa A tua filha E o teu filho Que está orando comigo Conosco agora Nesse culto No lar Aleluia E eu abençoo A nossa água Que eu creio Que já está Abençoada Glória a Deus Em teu nome Para a tua glória Amém Jesus Até amanhã Em nome de Jesus